Eu vou, eu vou Eu vou, vou a Fátima rezar Eu vou, eu vou Eu vou, antes de maio acabar Eu vou, eu vou Eu vou, sempre que a Virgem me reza Eu vou, eu vou Eu vou pagar a minha promessa Pelos caminhos da fé Como tantos peregrinos Eu vou à Nova Miria Agradecer a Maria Os seus milagres divinos Vou acender uma vela A provar que me agradeço E ao chegar à capelinha Aos pés da minha centinha Vou também rezar o texto Eu vou 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 Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora à Sua Prima Santa Isabel, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita-se és vós entre as mulheres, bendita-a o fruto vosso entre os Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita-se és vós entre as mulheres, bendita-a o fruto vosso reino, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita-a o fruto vosso reino, assim na terra como no céu. Ave Maria, ave, ave, ave. Ave Maria, ave Maria. Ave Maria, ave, ave. A third glorious mystery, an ascent of the Holy Spirit upon the apostles. A promised spirit comes to fill the hearts of the faithful, to remind them of all that Jesus taught, and give them the spirit of prayer, the spirit in which we gather this evening. Amém. 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 convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto vosso entre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto vosso entre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto vosso entre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto vosso entre Jesus. Bendita o fruto vosso entre as mulheres. Bendita o fruto vosso entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto vosso entre Jesus. Glória ao Pai e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoe-nos nos anos do fevereiro eterno E as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem Glória ao Pai e ao Espírito Santo 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 with us a place dans塊 e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Ser emitido O que é o que é o que é? O Céu, no Céu, com minha mãe estarei, no Céu, no Céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei, em seu colo materno, em seu coração eterno, sem mim descaçarei. A Senhora os abençoa, porque a promessa que é paga, liberta-se de uma alma boa. Ave, 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 ave Maria. 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 Ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Num lugar sedante e de encanto Onde há sempre um mar de gente De terras distantes vão chegando E num lugar capital só Já cantei mulher bonita Também cantei mulher feia Já cantei mulher bonita Também cantei mulher feia Mulher baixinha faxita Mulher alta ponta Mulher baixinha faxita Mulher alta ponta Se sou eu, se sou eu, se sou eu E se sou eu, eu santo, eu santo, eu santo, eu santo, eu santo Em maio, em maio Eu vou voltar ao santo santuário Deus em que o mundo ouro acordou Com rosas de maio perfumado Somos que o vento voou Do alto a poder-se abençoar E a gente quando está no sol Sem o amor, sem o carinho E o índio aos bênçãos para nos voar São a voz que nos guia no caminho Em maio, em maio Eu vou voltar ao santo santuário Em maio, em maio Eu vou voltar ao santo santuário Em maio, em maio, em maio She only gave me a $20 bill She will get the bank, whyom you don't get money I go, because I don't think of it Thank you Estão aí as Donas Amélias, estão aqui mais queijadas. Estão aí as Donas Amélias, estão aqui mais queijadas. Estão aí as Donas Amélias, estão aqui mais queijadas. Estão aí as Donas Amélias, estão aqui mais queijadas. Estão aí as Donas Amélias, estão aqui mais queijadas. Estão aí as Donas Amélias, estão aqui mais queijadas. Estão aí as Donas Amélias, estão aqui mais queijadas. Estão aí as Donas Amélias, estão aqui mais queijadas. Estão aí as Donas Amélias, estão aqui mais queijadas. Estão aí as Donas Amélias, estão aqui mais queijadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto